Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, vêm comigo, graças a Deus, o trem está bom demais. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do nosso canal. O canal Roberto Luna, Vida na Rocha, está bom? No vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui em Jaíba, na cidade de Jaíba, aqui na Associação das Mulheres de Fibra. Estou aqui com Joaquina e Dona Ana, tudo bem? Tudo bem. Olá pessoal, tudo bem? Isso, eu sou Joaquina. Bom dia, pessoal, meu nome é Joaquina, eu participo da Associação Mulheres de Fibra de Jaíba. É com muito prazer, orgulho e carinho que nós estamos aqui com o Roberto Luna para nós poder representar um pouco do nosso trabalho, Mulheres de Fibra, que nós mandamos aqui em Jaíba, né? E vamos esquivarmos com a mão na massa também, né? Para o nosso trabalho ficar bonito. E vamos aproveitar também um pouco da fibra da banana, né? Que é o tronco da bananeira, para nós fazer nossas peças de artesanato. Ficou muito lindo e maravilhoso. Pessoal, vocês já acompanham o meu canal aí? Vocês vêem lá na roça que eu vou buscar aquelas carretinhas cheias de banana, lá jogadas no chão, porque tanto de banana, o pessoal comenta comigo, Roberto, tanto de banana, fica todo admirado, né? É porque aqui, pessoal, Jaíba é conhecido como a terra nacional da banana. Aqui tem... É... E aí aqui na cidade o pessoal criaram a Associação Mulheres de Fibra. Elas fazem os trabalhos artesanais, tá? Aqui no fundo, eu vou mostrar agora para vocês. Tudo de fibra de banana. Então, aqui tudo é aproveitado. As bananas é aproveitadas, né? Para a gente comer. Consumo aí, para... Faz criação, tudo na roça lá. E aqui na cidade eu aproveito a fibra, né? Da banana. E faz os trabalhos aqui artesanais. Vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera aqui e começar a mostrar para vocês aqui. Aqui, pessoal, virei a câmera aqui, ó. Aqui é a sede da Associação. Onde elas vêm fazer o trabalho. Eu estou aqui na Avenida João Teixeira Filho. Aqui dá acesso lá para o centro. Aqui eu vou para a prefeitura. Né? E aqui a associação. A sede da Associação Mulheres de Fibra. Olha que trabalhinho, pessoal. Olha essa mesa aqui, ó. Essa mesa. Essa cadeira. Tudo é feito de fibra de banana, né, Joaquina? Isso. Tem essa fruteira, né? Que é lindo e maravilhosa. A fruteira também. Isso que é feito de... De um ventilador. Ah, aquela coisa do ventilador. Ventilador e nós vêm com a fibra da bananeira. E tecemos aqui e cobrimos o ferro do ventilador. Pode usar ela como fruteira. Pode usar ela como design de parede, né? Que eu gosto muito de fazer o design de parede. Pode estar usando também para desenhar as paredes da sua casa. Pois é, mas peraí. Deixa eu focar aqui, né? Deixa eu mostrar essa mesa. Essa mesa que eu encantei com essa mesa, pessoal. Feita de fibra de bananeira. É interessante demais. Ela é toda de madeira. De madeira. Coberta com a fibra da banana. E coberta com a fibra da banana. Então, essa fibra da banana tem um processo. Ela desidrata, né? Para poder chegar a esse ponto, né? É. Tem todo o procedimento, né, Ana? Tem um processo bem, assim, lento. É bem. Mas é gratificante. É. A gente trabalha por amor, né? É. Eu tenho alguns seguidores no meu canal. Inclusive, é Cleide. Ô, Cleide. Um abraço, viu, Cleide? Ela faz esse trabalho também. Ela gosta demais do trabalho de artesanato, né? Estou mostrando aqui para vocês hoje. Isso é o que, Jairina? Ó, pessoal. O caminho de mesa lindo e maravilhoso. Feito também com a fibra da banana. Isso é chique, viu? Muito bonito. A gente fez esse caminho de mesa. Nós temos também um suplá, né? O suplá também. O suplá, que é muito lindo e maravilhoso. Você pode estar usando ele em cima da sua mesa, né? Na hora das refeições. Para colocar os pratos em cima, né? Vai ficar muito bonito. Para completar o jogo aí. Completar o jogo. Deixa eu te falar, Jairina, mais Ana também. O pessoal cobra muito da gente. Quando eu vou mostrar esses trabalhos artesanais, né? Eles querem saber os preços. Você podia falar para a gente os preços? Esse aqui, por exemplo, que é o quê? Quanto que está aqui? Esse aqui ganhou valor de... R$ 99,90. R$ 99,90. E esse aí, o... R$ 100,00 o caminho de mesa? O caminho de mesa, R$ 100,00. R$ 100,00. O pessoal é muito barato, porque só o trabalho dá para fazer isso, pessoal. Chega a esse ponto. Esse aqui está no valor de R$ 30,00, né? R$ 100,00. R$ 100,00. É um toalhinho de mesa de centro. Vamos ver aqui mais, vamos ver aqui mais. Nós temos também os portas-joia de fibra, né? Que é muito bonitinho, ó. Pode guardar seus brinquedos, seus anéis. É muito interessante, viu? Muito bonitinho. Vamos fazer com lembrancinha. Está no valor de quanto um desses aqui? Esse aqui está no valor de R$ 20,00. R$ 20,00. Tem o baú, esses baú. Tem todos os tamanhos, né? Tem. Tem todos os tamanhos, né? A gente tem o preço variado também. Tem o preço variado, tá. Aí, pessoal, eu vou deixar o contato do pessoal da associação. Quem se interessar para algum desses produtos, pode entrar em contato com elas aqui. É o papel também? O papel da filha e da banana. Olha, você vê que interessante. Da bananeira, né? Deixa eu pegar aí, meu senso. Esse papel serve para você fazer convite. Já foi feito, vai se enviar. Ah, já entendi. Convite, casamento, formatura. Com esse papel que vocês fazem. A ver da festa da banana é sempre feito. Interessante. Deixa eu mostrar esses baús também. Que é o tamanho desses baús, pessoal? Tem como levantar a tampa aqui? Então, esse baú também, ele está no valor de quinhentos reais. Quinhentos reais. Tudo forrado por dentro, tem com tecido. Ele é todo forrado por dentro. Tecido? De madeiras bem só. Não, tecido não. Aqui é uma pintura, né? Não, aqui é... É um tecido? É um titão. Ah, tá, tá. Entendi. Mas é muito, muito, pessoal. Ah, ele é bem confortável. Dá para você guardar bastante coisa dentro dele. Então, o telefone... Vou deixar o telefone do pessoal da associação aqui. Sim, para divulgar o trabalho dela, né? Quis mostrar para vocês. E aí, quem tiver interesse de algum produto, elas... Pode estar em contato. Também. Bolsa, né? É. Uma bolsa dessa, quanto? Essa bolsa aqui, ó. Está no valor de cinquenta e cinco reais. Cinquenta e cinco reais. Muito interessante o trabalho desse. Isso aqui é o quê? Essa aqui é uma prateleirinha. Ela colocou bebidas no canto da casa, né? Ah, tá. Entendi. Ela fica no cantinho aí e coloca bebidas nessas repartições aí, né? Sim. Olha aí, pessoal, que coisa interessante. O pessoal é muito criativo. Olha. Também tem... Vamos ver aqui mais. A gente usa a palha branca da bananeira e faz umas flores. As flores, ó. Essas flores você pode fazer ela maior. Aqui é porque eu fiz pequena só para mostrar. Elas com o caule maior, você coloca num canto de sala, num vaso, ela fica bem bonita. Entendi. E é feito assim. Para você armamentar a sua casa. Da folha, da palha, sem... Aqui é da palha normal. Normal, sem muito trabalhar ela, né? Sem trabalhar. Só usou criatividade e fez a folha. A gente fez criatividade. Muito criativo. Tem esse aqui, esse aqui, ó, é... Tá bom? Bebida, no caso. Esse aqui é de colocar bebida. Hum, tá. Interessante também. Aí nós temos aqui até porta-cerveja também, se fizeram, ó. Porta-cerveja. Aí, pessoal, eu uso a porta-cerveja. A gente faz tanto da garrafa quanto da latinha. Tem a tampinha. É. Coloca em cima. Coloca lá também, por favor. Em cima. Pra o pessoal ver. Esse porta-cerveja está no valor de 15 reais. 15 reais, olha. E tem da latinha também, faz da latinha? Faz da latinha também. Mas hoje não tem... São tempinho. Não tem porta hoje, não, né? Tá. Esse aqui, o que é que é esse aqui, ó? Esse aqui é um porta-lápis, caneta? Você coloca em cima da sua mesa. Em cima da mesa, no escritório, eu entendi. Esse aqui é o porta-revistas também. Você pode colocar no seu escritório. Olha. Ele é muito bom. Olha, pessoal, o porta-revistas aí. Você coloca no canto da sala, que é ótimo. Temos aqui mesa de cento. Já está no valor de 50 reais. 50 reais isso aí. Tem aqui mesa de cento, né? Tem. Você precisa da mesa de cento isso aqui? Essa mesa aí está no valor de 70 reais hoje. 70 reais essa mesa. Então, pessoal, nós estamos mostrando aqui hoje a Associação das Mulheres de Fibras. E também, né, gente, nós aqui na Associação, nós temos também um trabalho com pintura, né? De pintura, pano de prato. Esse aqui está no valor de 25 reais. Trabalhamos também com crochê da linha, né? Essa toalhinha. E ela está no valor de 80 reais. Temos também caminho de mesa de barbante. Barbante. Essa aqui está no valor de 300 reais. Temos também o pano de prato, que é feito com vagonite. Fazemos a bananinha, né? Em canuneração da festa da banana de Jaíba. E fazendo outro tipo de pintura, pano de prato, de tecidos. Inclusive, Joaquina, minha esposa iniciou aqui, né? Começou a minha esposa. Ela não pôde vim hoje. Ela veio com você, né? Fazer esse de pintura aí, ó. Só que aí não deu conta, porque o trabalho dela estava rochado. Não é o que ela parou no... Mas ela faz em casa os trabalhos para nós. Ela faz esse trabalho de pintura desse tipo aí. E se alguém mora na Jaíba e interessar fazer o curso de crochê, a nossa colega aqui está pegando o nome das pessoas para ensinar o crochê. Aí. E o pessoal vem procurar aqui na Casa da Associação Mulheres de Filho. Tá bom. Beleza. Eu vou deixar o contato de Ana aí. Ela fala, ache seus aí. E aqui tem pintura também aqui na tela, né? Tem. Olha pessoal que trabalho tem feito. Eu disse, é para enfeitar a parede, né? É, feito na pele aí, ó. Na casa aí, na roça. Tem gorra da roça. E aqui tem os trabalhos de crochê, né? Jogo de banheiro. Cozinha. Tem bastante coisa. E vocês estão de parabéns, tá? Trabalho muito bem feito. Pessoal, a gente tem que valorizar, né? A nossa cultura. Aqui é a Associação das Mulheres de Filho. É no município de Jaíba. E eu sempre passo aqui, eu falo, eu quero fazer um vídeo com elas uma hora, né? Mostrar para os seguidores nossos. Nós temos seguidores aí de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Portugal. Tudo acompanhando o nosso trabalho. E espero que o pessoal esteja gostando do conteúdo aí. E aquele óleo lá, naquele litro lá, o que é? É o licor da banana. Licor da banana. Mostra para nós ali, por favor. Vamos cortar ali. O baú tem em vários tamanhos, pessoal. Tem esse gradão? Tem vários tamanhos. Tem lá, tem vários tamanhos lá, ó. Se for interessar aí. É o licor da banana. É uma bebida muito boa, pessoal. É para beber? Sim. Mas tem álcool nela, não? Tem álcool. Tem álcool. É feito com pinga. Ah, é feito com pinga. É tipo a cachaça da banana. Ah, tá. É tipo a cachaça. Inclusive, eu fiquei sabendo quando o Leonardo veio aqui. O Leonardo cantou, né? É. Vem na festa da banana. Diz que ele bebeu demais. Sapinha gostou, né? Porque ele gosta muito de pinga. Fiquei sabendo. Quanto que está aí? 20 reais? 20 reais. Eu ofereci 20 reais. O licor da banana. Interessante. É você que faz também. É, eu que faço. Eu, minha irmã, a colega. Vários colegas fazem. Entendi. Tem as bolsas também ali, da associação? Como é que é essa? Essas bolsas aqui, a gente aprendeu no curso com uma colega lá de Janaúba. Ela é feita de banner. Banner. Se a pessoa for jogar o banner no mar, a gente aproveita e recicla. E faz as bolsas. Olha que interessante, pessoal. É, ela é bem forte. As bolsas feitas daquele material do banner, né? Ela é bem forte. Aí, na época que a gente estava fazendo, a gente colocou, fez um grupo, um curso. Aí, o nosso grupo era lixo, virou luxo. Era lixo, virou luxo. Aí, pessoal, de novo. Foi slogan, né? Foi slogan, né? Foi slogan, né? Foi slogan da toça. Muito bem. Muito bem aproveitado. Esse aqui, né? Da corda aí. Como é que... Esqueci o nome dele. Esse aqui é para pendurar a planta, né? Para pendurar a planta, é isso. Mulher, ela gosta de planta. A nossa cola ali que faz. Muito bem. Então, nós estamos mostrando aqui hoje a associação das mulheres de fibra. E tem muita coisa para ser mostrada. Aí, se o pessoal gostou do vídeo, deixa o joinha no vídeo, comenta aí para nós. Né? Se quiser, eu volto de novo aqui e mostro mais detalhes. Inclusive, toda semana tem uma feirinha aqui, né? Eu vou deixar aqui um pouco do vídeo que eu fiz ali. A feirinha da artesanato que tem toda... Na quarta-feira, né? Toda quarta-feira. A noite. Ficou um tempo sem funcionar a feirinha por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Mas retornou ontem, né? Aí ontem entornamos a feirinha. Isso que foi um sucesso, né? Quem sabe? Foi um sucesso. Eu fiz algumas imagens ali ontem. Estava montando as barracas, né? Eu vou mostrar. Eu vou colocar no canal aí. Então, pessoal, uma coisa importante também, que eu conversando em conversa aqui com o Joaquim, com a dona Ana, que... Nós conversando aqui, antes do vídeo aqui, elas me relataram alguns fatos aqui. Isso aqui é uma terapia para muitas pessoas, né? Que vêm fazer esse trabalho. Elas me relataram que há três pessoas com problema aqui de depressão, né? Pessoas ansiosas com problema de depressão. Chegou aqui, começou a fazer o trabalho com eles e foi desenvolvendo aquilo que ocupa na mente. E hoje são curadas, né? Faz um belo trabalho que ela me relatou, alguns trabalhos que ela mostrou aqui. É... E tentando valorizar essas coisas. Que Deus abriu nas pequenas coisas. Um pequeno trabalho aqui de artesanato. E elas me relataram que curou várias pessoas já. Isso não foi uma, não foi várias, né? Várias. Várias pessoas. Tá bom? E aí elas estão aqui à disposição. Quem tiver vontade de vir aprender artesanato, vem aqui na Associação das Mulheres de Fibra. Será muito bem recebida. Tá bom? E vão aprender aí, vão ocupar a mente. E tem até um litato que fala aí que a mente vazia, né? É a oficina do inimigo. E realmente é medo. Você ficar com problema em casa aí, remoendo problema aí, pensando naquela coisa, aí fica... você adoece mais. Então, é... Caça uma coisa pra você fazer aí. E artesanato é uma ótima saída. É bom pra saúde. Tá bom? É... Fala o caso da mulher que você me contou aí. É, eu estive por mim, né, gente? Primeiro eu tive uma situação difícil na minha vida. Ela me contou até o problema dela, ela me contou também que me contou. Com o meu filho. Foi muito triste, né? Não posso nem falar que eu falava lá mais do tempo. O que me curou foi Deus e os artesanatos. Porque eu não tinha tempo de pensar nas coisas ruins. E eu pensava no artesanato. Hoje, eu tô pronta pra ajudar pessoas que precisam. Infelizmente, né, aqui na nossa comunidade, tem muita gente com depressão, né? Às vezes a gente nem sabe. Mas tem muitos que procuram a nossa aqui. Esse dia mesmo chegou uma pessoa aqui muito magrinha, com a corpo feia. Aí, uma pessoa foi e me ligou pra Deus chamar ela pra gente da associação. Peguei e chamei ela, ela veio e ajudou nós a fazer os artesanatos. Nós ajudamos ela. Hoje, ela falou assim, hoje eu me orei 100%. Eu criei corpo. Fiquei maravilha. Deus é bom. Então, aqui não veio no salmo, não. Veio várias. Nós escondíamos a faca com medo delas atacar a gente com a faca. Muitas vezes, nós temos vontade de ajudar mais pessoas. Só que a gente, às vezes, não consegue, porque nós não temos, né, condições financeiras. E eu mesmo já ensinei curso aqui de graça pras pessoas. Peguei 15 mulheres. Todas as 15, gente. Saiu uma gracinha. Hoje, é fácil pra fora. Vendo seus crochê, tudo pra fora. Outros aprenderam fibra também. E eu aprendi fibra também, né? Foi muito bom aprender. Então, quem, gente, tá passando necessidade, às vezes, de conversar, não é necessidade de fazer do bem materiais, não. De uma conversa amiga. A culpar o tempo. A culpar a mente, né? Fazer alguma coisa diferente. Eu vou aprender isso aqui, que isso aqui vai ser bom pra mim. Aprende. Você não vai arrepender. Vem pra cá. Vem pra cá. E você vai fazer sua peça bonitinha. Você vai vender ela. E vai ganhar um dinheiro. E você comprar uma linha, uma tipe que você queria fazer. Fazer uma pintura. Você vai ver. É a melhorar muitas coisas da sua vida, viu? Pois tem fé em Deus. Deus vai te abençoar. Que você vai ficar curada. E, ó, aprender muitas coisas boas. É interessante o que ela me relatou. O que ela falou aqui. Pessoas chegavam aqui. Tão, assim, problema. Aquelas vezes que tinham problema. Aquelas tinham medo de esconder as facas, né? Com depressão. Porque aqui trabalha com facas, né? Pra cortar as fibras. Ela escondia as facas. A pessoa chegava aqui, cabisbaixo. E ali, meio por fora. Meia agitada. E saiu daqui curada. Estão tudo... Levantou o astral. Faz o trabalho, né? Parabéns pra você que desempenha esse trabalho, tá? Obrigada. Parabéns. Pessoal, então, no vídeo de hoje é isso aí. Nós vim aqui na cidade de Jair pra mostrar aqui. A associação das mulheres de fibra. E realmente são mulheres de fibra mesmo. O trabalho que elas fazem aqui. É um trabalho excelente, né? Aí, pessoal. A associação. Esqueci de mencionar. Não vou falar no início. Associação de Mulheres de Fibra. São 15 mulheres, né? Da associação. Só que elas estão me contando que algumas, né? Não estão atuando mais. Atuando mesmo tem pouco, né? Oito. Oito. Tem umas oito que estão atuando, que estão fazendo esses trabalhos aqui. Então, aqui fica aberto todos os dias. Né? De sete da manhã às onze. E... Quando está mais arrochado, fica o dia todo aberto. Quando tem maior demanda de serviço. Elas vêm pra cá e aqui elas fazem o trabalho dela, né? Fica aberto aqui a porta, né? Fica exposto. Quem quiser vir comprar. O pessoal que mora aqui na cidade ou na região que vim. Quando vim aqui, direto aqui na associação, comprar. E aqueles que querem comprar pelo... Vou deixar o contato delas, né? Na descrição do vídeo. Deixar o telefone de Joaquina. De Dona Ana. Tá tudo embaixo aí. Pra vocês... Comprar esses produtos maravilhosos e ajudar o povo da nossa região, aqui de Jaíba. Se você mora na Jaíba e queira aprender a fazer algum artesanato, qual o divino aqui na associação, a gente, né? Tá pronto pra poder ajudar. A gente tá ensinando. E... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E fique todos com Deus. Se alguém desejar fazer parte da associação, a gente tá colhendo mais mulheres. Eu sei que tem várias mulheres aqui que precisam. Isso aqui não ganha muito. Mas é uma coisa que serve pra curar uma depressão. A gente ria, a gente chora, a gente brinca, a gente briga. Mas é uma família que tem. Aí a gente precisa de mais mulheres aqui dentro. Se alguém desejar, pode nos procurar. Estamos aqui de braços abertos pra receber vocês. Tchau, muito obrigada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau!